O Wesley Gouveia mandou aqui, ó, quero saber o seguinte, pra diminuir tempo, tem que aumentar a densidade dos tiros e fatilec? Acho que é a intensidade, né? Wesley, a melhor maneira de você melhorar a sua velocidade, com certeza, é aumentando a intensidade dos tiros, ou seja, velocidade. Você não precisa fazer um tiro muito grande, por exemplo, vou fazer um tiro de 5 minutos, não sugiro que o seu tiro tenha tanto tempo assim. Sim, tiros de 2, 3 minutos são ótimos pra você justamente ir adaptando e aumentando a sua velocidade. Não se preocupe em aumentar, então, o tempo do tiro e sim aumentar a velocidade do tiro. Quanto mais forte for o tiro, quanto mais rápido você conseguir fazer cada tiro, melhor. Eu não gosto de fazer, não é que eu não gosto de fazer, eu não costumo passar pros alunos o tiro por distância. Ah, faz um tiro lá de 500 metros, 600 metros, 300 metros, não. Eu gosto de passar por tempo, porque aonde você estiver, você consegue fazer. Você não vai ter o limitador da distância, ah, não sei, aonde tem 500 metros por aqui pra eu fazer meu tiro. Não importa se você não sabe, você marca no cronômetro lá, 2 minutos e, cara, senta a bota. Passou 2 minutos, descansa. Caminhada leve, 2 minutos, 3 minutos recuperando, tomando uma aguinha e tal. Passou, tiro de novo, 2 minutos. Tá, você não precisa de mais nada, cara, só um cronômetro e resolve o seu problema. Então, a melhor maneira é aumentar a intensidade e não o volume dos tiros, tá bom? Wesley? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto